Oi, salve minha tropinha, comecei mais vídeo que pra vocês Vídeo de hoje, eu jogo naquela arrancada Ah, que radinha insana, muito insana Primeiro do dia Deixa eu ver aqui pra mim se eu ver pra cá Cadê, doidão? A gente tá arranhando aqui Não falei aqui Calça Esqueci o nome dessa calça Calça gílica, eu fui menina, esqueci o nome Já tô vendo, tô sem ascensos Passar aquele óleozinho Os caras são no bandeirote Eu nem tenho bandeirão Tá ligado Eu tenho bandeirão, calça gílica Já vai ir bem, ó Mas aí, bora cair aonde? Deixa eu ver aqui Vou cair por aqui, ó A prancha do dinheiro Eita, doidão É tropinha, peguei umas paradas aí Mas não deu nem pra gravar Depois eu vou tá fazendo um vídeo específico Para mostrar as coisas que eu peguei Mas tem um cara aqui no chão também Aqui atrás, ó É tropinha, eu já gastei o fone com minha Eita, ó Tem uma net, uma net, meu irmão. Tem uma net, uma net, uma net, uma net, uma net. Tem 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 uma net.